E aí, Gato? Ah, eu acho que gostou da ideia. E aí, Gato? Tá gravado, hein? Quando eu passo lá de zero. Ah, que fulso? Não, não. O governão falou que você ganhou. Você queimou também? Tá ganhando o visual, foi queimado. Não queimou então. Então tá valendo, você ganhou no final. Saiu na sua frente e você buscou, hein? Saíu na sua frente e você buscou, hein? Bom parceria, viu, velho? Bom parceria, viu, velho? Bom parceria, viu? Eu nunca morro, né? Bom parceria!